Série B 2022 Round 1 Arena Condá Let's go Chapecoense e Tombense 19 horas e 15 minutos Com transmissão Sport TV e Premiere Round 2 Rei Pelé Let's go CRB e Operário 21 horas e 30 minutos Com transmissão Sport TV e Premiere Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí, meu consagrado!